Tudo vai mudar daqui pra frente, não me surpreende Porque essa fumaça tá batendo na minha mente E eu tô de divente, ela é de cultivente Rack de dinheiro eu tô levando pra minha gente E hoje ele se rende, que a Glock tá com pente Por descarregar tudo não fica na minha frente Diamante na corrente, vou cravejar meus dentes Sem vai já tá na cara que essa mina quer a gente Bolando na blunt, abre o teto, sou lá Que uma backwood, joga a fumaça pro ar E nós vamos viajar pra outro lugar Outra dimensão, vamos se reencontrar Vamos chapar, passa o bico em verde Da mesma cor do que nós vai fumar Tem crack, rachixe na bag do pai Pode escolher qual você prefere mais Não pode escolher, mas cê não paga pra ver Cê sente tesão até amanhecer Roche tá tocando na sua TV Ouro Rose Na minha corrente Aquela coisa mais pra frente Já faz quatro anos que eu tô no game Sempre de cabeça erguida Minha mãe me ensinou que errando se aprende E eu sei que já errei muito Mas vou aprendendo a lidar diferente Foda essas grupas querendo um pouco de mim E tá na minha mente Mas minha mente é blindada E eu sou preparado pra bater de frente Ouro Rose Diamante na corrente Diamante na corrente Vou cravejar meus dentes Polo mais um Falna me ensina Perna me ensina 신 Toca Tiema Tchau, tchau.